TV PRTB, mais uma vez com vocês comentários da semana 2014, tá aí mesmo, hein gente? Vamos lá. Leio aqui no jornal Estado de São Paulo, uma matéria muito interessante, né? Por Alckmin, tucanos de governo lançarão campanha casada, tá? Que ele falará sobre mobilidade urbana, saúde, educação e assim vai. Eu até anotei rapidamente aqui alguns considerandos, muito interessantes. É impactante a cara dura desse povo, cara dura, caradurismo. É possível que sabedores todos que existem leis específicas, leis eleitorais, que não permitem o uso da máquina pública para fazer propaganda de si ou dos partidos? E ele, na cara dura, contrata empresas, gente. Vejam bem aqui, o PSDB de São Paulo e o governo do Estado lançaram uma campanha publicitária casada para promover o governador, Geraldo Alckmin, que disputará a reeleição no ano que vem. Na cara dura, tá vendo? Produzido pelo publicitário Nelson Biondi, que deve ser o marqueteiro de Alckmin no próximo ano, na campanha de 2014, os comerciais terão um tom ameno, um tom 100% do seu tempo dedicado ao governador. Os principais focos de desgaste de Alckmin em 2013, como a suspeita de cartel dos trens e as manifestações de junho, não serão abordados. 40 milhões de reais é um montante, hein? Que vão gastar. A ofensiva é necessária para garantir um bom volume de recursos como publicidade para 2014. A lei eleitoral determina que é permitido fazer propaganda oficial até três meses antes das eleições. Mas, gente, isso não é propaganda oficial, isso é propaganda pura. Porque falar sobre os trens, o aerotrem que ele está fazendo, que copiou a ideia do nosso PRTB, é fácil. Muito fácil. Agora, por que não fala exatamente do cartel, do cartel dos trens e dos escândalos? E usar o dinheiro público para se promover, como faz o governador Alckmin, descaradamente? Não é só ele, não. O governo federal também usa o dinheiro da Petrobras, as empresas vinculadas. Dá uma vergonha só. Nosso partido não tem essa verba, não usa essas verbas, nem pretende usá-las. Nós pretendemos sempre um canal custo barato, como a TV PRTB, custo que nós temos aqui, uma pequena estrutura, divulgar para a sociedade os pontos de vista, a nossa ideologia. Agora, esse povo aqui gasta dinheiro proveniente de quê? Muitas vezes até dinheiro que são usados para a sua promoção, dinheiro que vem de segmentos que têm uso e usufruto social para se promover. Isso é uma vergonha, como dizia lá o Boris Casói. Isso é uma vergonha. Alckmin, puxão de orelha, cara. Ministério Público, atenção, múltiplo, chegou o momento, chegou a hora. Não deixe passar em branco. Um abraço a todos, TV PRTB, mais uma vez com você. Levive 10, 2014 também. Bye. PRTB, PRTB, 28 para renovar, 28 para a gente mudar, PRTB.